Sabe do que a desventura Eu tenho pena daquela Que é por amor desgraçada Eu tudo não teve nada E ainda dizem mal dela Caiu por amar quem lhe não quis E era tarde quando viu Que era para sempre infeliz E ainda pois Foi o que já se adivinha Sonhava uma vida a dois Tem muitos E anda sozinha Não é razão para censurar Cair por uma paixão Quando sofre um coração Não anda bem quem murmura De quem pena por amor Não fica bem falar mal Porque o amor afinal Quanta vez acaba em dor Caiu por amar quem lhe não quis E era tarde quando viu E era para sempre infeliz Depois Foi o que já se adivinha Sonhava uma vida a dois Tem muitos E anda sozinha E anda sozinha Minha 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 Minha